Música Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor vos dê a paz. A paz do Senhor Jesus que viveu aqui em Nazaré, no lugar onde nós, todas as semanas, mandamos uma mensagem de paz e de amor para todos vocês. Aqui, na Casa da Sagrada Família, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, de esperança, chegando ao teu coração, ao coração dos teus familiares, das pessoas que você ama e também das pessoas que você sabe que necessitam das nossas orações. Nós, no nosso programa de hoje, vamos continuar o nosso tema, a formação dos presbíteros em sinergia, em comunhão com a formação familiar. Realmente é assim, essas duas heredades da igreja são necessárias e devem serem formadas juntos. Muitas vezes, nós pensamos que vocação era somente aquelas pessoas que eram chamadas a vocação sacerdotal, religiosa, ou movida monástica. E usamos, por muito tempo, esta palavra somente para um grupo de pessoas que devem seguir em Cristo. Realmente, realmente é importante. Seguem Jesus de perto com o celibato, mas vocação é vocação também à família, que é a vocação que a maioria dos fiéis seguidores de Cristo são chamados a santificarem a igreja, a sociedade com o amor. Aquele amor esponsal, o mesmo amor que Cristo amou a igreja. No nosso programa de hoje, vamos ter dois testemunhos muito interessantes, dois seminaristas da Diocese de Uruaçu, que vão nos falar da experiência deles no seguir Cristo, no desejo de serem sacerdotes, juntamente com a formação familiar. Lembramos que a Diocese de Uruaçu é um bonito exemplo. Onde o seminário é o lugar de referência para a pastoral familiar. Esses dois seminaristas cresceram, porque agora eles estão indo para o primeiro ano de teologia no seminário interdiocesano da Diocese de Brasília. Eles estão levando a experiência da Diocese de Uruaçu, que é a Diocese deles de origem, de terem vividos e crescidos ali, junto com as famílias. Vamos escutar René Olegário e Fábio Pereira, dois seminaristas da Diocese de Uruaçu, que aqui, como pelegrinos, participando do nosso programa em Casa com a Sagrada Família, nos darão um testemunho de seguir Cristo no amor, na esperança e no serviço à igreja. Mais uma vez, estamos aqui com os seminaristas da Diocese de Uruaçu, Goiás. É perto de Brasília a Diocese de Uruaçu. Esses seminaristas estão em pelegrinação aqui na Terra Santa e foram convidados para participarem do nosso programa em Casa com a Sagrada Família. É o René Olegário. Você tem 21 anos, não, René? 21 anos. 4 anos que está no seminário. 4 anos no seminário. E o Fábio Pereira, que tem 32 anos e também 4 anos, não, Fábio? Isso mesmo, 4 anos, graças a Deus, na caminhada rumo ao sacerdócio. Bem-vindos aqui no nosso programa em Casa com a Sagrada Família, na Casa da Sagrada Família. Eles estão aqui em Nazaré, são hóspedes aqui do Convento Franciscano, da Basílica da Anunciação. E eles vivem essa experiência de estarem aqui na Terra Santa e visitarem a Terra Santa vivendo em Nazaré, como Jesus. Jesus viveu aqui por 30 anos, não, René? Vocês também estão aqui nesses dias. Como é essa experiência? Está sendo uma etapa de formação de 12 dias, mas vivenciando realmente a fé que Cristo nos pede e nos chamou providencialmente para esse local. Eu me impressiono por estar tão próximo e dormindo tão próximo da casa de Maria, de José e Jesus. Tem um quarto pertinho do quarto de Jesus, não é? Muito perto. Eu levei vocês para visitarem aqui, onde nós estamos, a parte inferior da casa, a gruta, onde tem ainda a cozinha, onde Nossa Senhora colocava os alimentos, onde a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José viviam. Como é essa experiência, Fábio, de estar aqui nesse lugar? É uma experiência única, onde pisar, onde entrar na casa em que Jesus morou traz uma satisfação muito grande, uma alegria que é incontável. Justamente porque o estar mais próximo de Jesus na casa onde Ele viveu nos faz sentir maior presença da Sagrada Família no meio de nós. Então, diante de tudo isso, é uma alegria que é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Espero um dia voltar novamente à casa de Jesus. Esperamos, não é, Fábio? O nosso tema é família, é falar de família, pastoral familiar. A Diocese de Uruaçu tem uma experiência muito bonita, muito interessante, que já na semana passada, o Padre Rogério, que é o formador de vocês, é um dos formadores, dos quatro formadores que trabalham lá no seminário de Uruaçu, nos falava próprio da experiência que a pastoral familiar tem como referência o seminário. É muito interessante porque esta formação junto com as famílias realmente forma os presbíteros. É isso que a igreja nos pede hoje, na formação dos presbíteros, na formação da pastoral familiar. Você tem uma história muito interessante, não, Fábio? Você pode nos contar um pouco da tua história, do teu testemunho? Eu falei que seria um testemunho para o programa de hoje, é uma história muito tocante. Você pode nos contar, Fábio? Sim, Padre. Minha família, eu venho da família humilde e muito numerosa. Nós somos 13 filhos e eu sou o sétimo. E minha família é a família cristã de nome. Fala que é cristã, mas na realidade não participa da vida da igreja. Então, meu pai e minha família em geral, eles não me acompanham na minha vida religiosa, escolhendo a qual Deus predestinou para mim. No qual estava escrito que ele mesmo disse que não faria parte. Um dia, conversando com ele, quando eu falava que ia para o seminário, ele me falou, você sabe que eu não gosto de padre. Eu, sim. E ele tornou a dizer, então você sabe que eu não vou gostar de você. Sim. Só que veio na minha mente, o senhor sabe que é meu pai. Então, ele me disse que sabia. Eu falei, então não tem como deixar de ser pai. Mas, apesar de tudo isso, creio que um dia, sim, ele vai poder concordar com a escolha na qual fiz. Mas, ele, há quatro anos de seminário, ele nunca foi no seminário. Ele nunca foi lá nem para visitar. Às vezes, quando chegava de férias, ele viajava ou ia para algum lugar, mas não permitia que eu ficasse com ele. Mas, a minha esperança é que ele me aceita como sou, na caminhada que eu segui. Mas, graças a Deus, quando Jesus disse que aquele que deixa casa, pai, mãe, para segui-lo, ele restitui cem vezes mais. Graças a Deus, na minha vida, eu tenho encontrado pessoas que me acolhem, que querem me acompanhar na minha caminhada vocacional, no meu caminho vocacional. Tenho uma família que me acolheu. Fala um pouco dessa família, Fábio, porque você foi quase adotado por uma família que queria ter um filho sacerdote, é isso? Isso. E essa família te acolheu como um dom. E como é essa experiência de ter essa família, que foi um dom na tua vida, mas você também é um dom na vida deles? Como é essa relação dessa família com os filhos deles e com você? Bom, a família não tem filhos. Ah, não tem filhos. Olha, interessante, muito interessante. Mas eles têm muita vontade de ter um filho. Então, na minha missa de ação de graças, pela conclusão do curso, eu esperava a minha família que elas chegassem para poder ter alguém para entrar comigo. Infelizmente, eles não apareceram. Mas essa família ia entrar na porta da igreja e eu chamei. Por favor, vocês poderiam fazer as vezes nos meus pais? Porque ele não está. E o Cresiano, que eu posso falar que é um grande pai, ele me disse assim, então a partir de hoje eu sou seu pai. E a Emília é sua mãe, que está a dita, sua avó. Então, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava, mas eles ficaram muito felizes. Eu também. Eu mais ainda, porque realmente eu ganhei uma família. Então, para mim, a formação, que eles vão estar me acompanhando, é uma força muito grande. Eu sou um pouco emocionado. Eu emociono um pouco. Bom, foi, Eva. Bem, essa pastoral da família na diocese de Uruaçu, realmente é um dom para a igreja. Vamos ver junto essas fotos. Essa é a foto da pastoral da família lá no seminário, não, Renê? Sim, é um momento de oração. Família que reza pelas vocações. Isso é muito bonito. Inclusive está nós, da nossa turma, eu, Fábio, o Paulo, que estamos nessa caminhada junto para a santidade. E uma santidade que leva também à família. Família que reza pelas vocações. Essa é uma foto das famílias sempre lá no seminário, não? Sim. A pastoral da família com os seminaristas, com as famílias, o padre Franciel, o reitor. Nós vamos mandar um grande abraço para a família. Você pode falar o nome deles, não? Porque eu não quero errar o nome. Cresiano e Mila. Assim, meus pais, né, que me adotaram, um grande abraço. Que Deus sempre possa vos abençoar. Que nós estamos juntos na caminhada rumo à santidade. Bonito porque é uma paternidade muito perto daquela de José, não? São José nos ensina, próprio aqui, a viver essa dimensão, não? Da paternidade putativa, que é mais que adotiva, do Filho de Deus. Então, eu penso que você teve essa graça, não? A Sagrada Escritura diz que quando nós não recebemos em um modo natural alguma coisa, Deus nos dá em outro modo. Porque Deus é o juiz justo na justa retribuição. Então, eu acho que é muito bonito o teu testemunho, Fábio. Realmente, penso que está tocando tantas famílias que nos estão escutando. Nós aqui ficamos emocionados, não é, Ana Paula? A Ana Paula estava emocionada também de escutar o testemunho do Fábio, do Renê, não? Sim. Porque Deus tem seus caminhos, não é? Misteriosos e eu fiquei também muito tocada. Porque nós estamos aqui na Casa da Sagrada Família e essa experiência nos toca e nos faz sentir realmente que Deus é Pai, não é a paternidade de Deus que chega até nós. Por isso, vamos cantar, vamos abrir os nossos corações, porque hoje é um programa realmente que o Espírito Santo está agindo por meio desses irmãos tão jovens que estão iniciando o caminho para o presbiterado, para a ordem dos presbíteros, o sacerdócio ministerial. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações a soberbados, derrubou dos tronos poderosos. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria, minha alma glorifica o Senhor. meu espírito exulta de alegria, meu espírito exulta de alegria, em Deus meu salvador, meu espírito exulta, em Deus meu salvador, meu espírito exulta. Saciou os indigentes de pés, despediu os ricos de mãos vazias, acolheu os ricos de mãos vazias. Israel, lembrado de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor da posteridade de Abraão. René, a pastoral familiar dentro do seminário, é uma experiência muito bonita que eu pude presenciar quando visitei Uruaçu e também convivendo com vocês de perto, quando eu estive lá no Brasil e também esses dias aqui na casa da Sagrada Família de Nossa Senhora de São José, aqui em Nazaré. Você, nessa experiência, René, você pensa que te pode ajudar na perseverança? Sim, porque o sim da família também fortalece o sim do sacerdócio. É uma espiritualidade realmente de um vínculo de filhos com os pais. Muitas vezes os pais nossos não estão juntos, mas essas famílias que se fazem presente, fazem realmente um coração materno, um coração paterno. E sentimos nisso a fortaleza de ser pais espirituais também de filhos. E falando em coração materno, você trabalha com a maternidade sacerdotal. Como é? Esse é um grupo de senhoras que rezam pelos sacerdotes? Você pode explicar um pouco como é essa experiência? Como João Paulo I dizia, toda vocação passa pelo coração de Deus, mas também passa pelo coração de uma mãe. Então, a vocação, a maternidade sacerdotal, a maternidade espiritual, dá a mulheres essa vontade de servir, de adotar filhos espirituais, padres, seminaristas, como um vínculo realmente de oração, de doação e de amor a esses filhos espirituais. Fábio, você nos emocionou com a tua história, com a tua vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti um pouco íntima, não sei, você me perdoa se eu te pergunto. Ter tido essa formação no seminário de Uruaçu e ter tido essa experiência tão profunda com as famílias, e em modo especial para aquela família que você conheceu no seminário, não? Que lugar ocupa na tua escolha por Cristo e pela igreja? Olha, sempre quanto olho para o que as pessoas, o amor com as pessoas nos olham, que pertence por nós, e vejo quão grande a maravilha que Deus faz sempre nas nossas vidas. Mas, creio que, antes de mais nada, a escolha por Cristo é fundamental. E quando nós escolhemos por Cristo, nos jogamos nos braços dEle, Ele nos fará tudo por nós. Assim como eu me deu uma nova família, que me apoia, que me apoia muito, creio que eles também fazem parte da minha história. Assim como minha família original, eles fazem tanto parte quanto a primeira família. Diria que foi um presente de Deus que vai caminhar comigo para o resto da minha vida. Nós estamos concluindo, já terminando o nosso programa. Gostaria de pedir, René, que você, também para o Fábio, que nos deixasse uma mensagem, uma mensagem para todos os seminaristas, não? E para todas as famílias que nos estão acompanhando no nosso programa. O programa não é só no Brasil, não? Tem Portugal que nos segue. Mandamos um abraço para todas as pessoas, as famílias, aqueles que nos estão seguindo lá de Portugal. E também o programa é traduzido em outras línguas. Uma mensagem para todas as famílias, seminaristas, sacerdotes, irmãs, que nos estão acompanhando o programa em Casa Aconselhada Família. Diante aos seminaristas, falo e digo as palavras do Dom José, Bispo Emérito, que uma vocação sacerdotal se dá em três pilares. O silêncio, a oração e a disciplina. Então, desejo a perseverança aos seminaristas nessa vocação, a santidade no sacerdócio. E para as famílias, desejo a perseverança na oração. Oração junto com as vocações sacerdotais. Posso pedir, Fábio, que você deixasse uma mensagem para aquela família que foi um sinal para ti, na tua vida? Cristiano e Mila, gostaria de que simplesmente soubesse que o amor que tem dedicado para mim, eu coloquei no coração de Nossa Senhora. E que aqui na Sagrada Família, nós juntos, constituímos, apesar de estar longe, por causa da distância, mas estamos unidos em oração e pedindo sempre que Deus possa abençoar tanto vocês quanto a todos que nos ajudam no seminário, na formação. E em especial, a esse casal muito especial para mim, que é a minha nova família. É especial para todos nós, realmente. Hoje, todos nós acolhemos esse casal como pessoas, um casal que acolheu Jesus na vida deles. Então, nós vamos já agradecendo, porque foi um programa muito bonito. Obrigado, Renê, pela tua presença. Obrigado, Fábio. Obrigado, Natacha, da Comunidade Shalom, que é uma celibatária. Então, é interessante falar de matrimônio para quem também escolheu o celibato. Eu pediria, Natacha, juntamente com a Ana Paula, que com o canto nos ajudasse a preparar os nossos corações para consagrar todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré. Deus, sim, é a resposta que nos alcança Nos faz desejar ressoar em nosso viver O amor que te moveu Impulsiona os nossos corações A busca sempre mais agradar a Deus Que em ti fez prodígios Sem nós o impossível fará Ah, queremos ouvir teu sim, oh Maria Pra que também nosso sim possamos dar Sim ao salão do Pai Jesus Cristo Que em teu ventre quis se encarnar Ah, ah, ah Realmente foi comovente o programa de hoje Escutar o testemunho do Fábio Pereira e do René Olegário Em modo especial, Fábio, porque é a prova da fidelidade de Deus Deus que chama e é fiel Na esperança de uma igreja Como a nova primavera das vocações Sacerdotais e matrimoniais E matrimoniais dentro da igreja Como nos lembrou o seminarista René Olegário Realmente vamos abrir os nossos corações Para acolher um Deus que quer ser conosco Quer ser Emmanuel Quer entrar na nossa história Na nossa periferia da nossa existência Muito bonito quando o Fábio contava a história dele Sem ter vergonha Muitas vezes nós criamos uma história que não é a nossa Fábio acolheu Jesus na história da vida dele É o que nós hoje Aqui na Escola da Sagrada Família de Nazaré Queremos chegar até o seu coração Abre o teu coração Até aqueles espaços de feridas De tristeza Deus quer estar contigo Quer chegar lá no profundo É por isso que realmente é importante Formar os presbíteros na formação familiar Na pastoral familiar Vocês verem as graças Quando um seminário Uma casa de formação de presbíteros De religiosos, de religiosas Estão em sinergia, em comunhão Com as famílias São graças Em cima E tantas graças Por isso nós vamos Continuar aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família Rezando Rezando por todas as famílias Que mandaram os pedidos de oração Vamos hoje rezar Para A família De Berenice Neis Que pede oração Para o filho Cláudio Neis Que está com depressão Realmente Berenice Nós vamos rezar para o Cláudio Para que ele possa Sentir o amor de Deus No coração E possa sair Desse momento difícil Berenice Berenice Também pede oração Para a irmã Auxiliadora De Jesus Menino Que é uma irmã Carmelita E pede também oração Para toda a sua família Berenice escreve De Porto Alegre Brasil Vamos mandar um abraço Para todas As pessoas do Rio Grande do Sul Que seguem o nosso programa E Vamos continuar rezando E um modo especial Vamos rezar Para A linha Parecida De Oliveira Rodrigues Que nos escreve De Belo Horizonte A Lini Está passando um momento difícil Foi deixada pelo seu esposo Que a deixou No momento Que ela tinha comunicado Que estava grávida A Lini Como eu te falei Quando eu respondi O teu pedido de oração Pelo e-mail Nós adotamos A tua filhinha Você já deu até o nome Vai se chamar Ana Clara Nós todos Aqui do programa Da Sagrada Família Os freis As irmãs O pessoal da Canção Nova Os consagrados da Canção Nova Da Comunidade Shalom E também os seminaristas Que participaram do programa Nós vamos adotar Ana Clara Como parte da nossa vida Você abriu ao dom da vida Vamos rezar também Pelo teu esposo Que ele possa voltar E vocês sejam felizes Porque Ana Clara Tem uma grande missão Como o nome dela Ana Deus fez a graça Clara Luz Para o mundo E para a sociedade Que vai ser feliz E vai ser Uma pessoa amada Já por nós Mas sobretudo Pelo amor de Deus Continue mandando Os pedidos de orações Para o nosso programa Para o e-mail Sagrada Família Arroba Canção Nova E também Na nossa página Do nosso Facebook Facebook.com Barra Em Casa Com a Sagrada Família E vamos Hoje Neste momento De tanta comoção Do nosso programa De hoje Consagrarmos Todas as famílias A Sagrada Família De Nazaré Jesus Maria E José Em vós Contemplamos O esplendor Do amor Verdadeiro E dirigimos-nos A vós Com confiança Sagrada Família De Nazaré Faz também Das nossas famílias Lugares de comunhão E cenáculos De oração Autênticas Escolas Do Evangelho E pequenas Igrejas Domésticas Sagrada Família De Nazaré Nunca mais Nas famílias Se viva a experiência De violência Fechamento E divisão Quem quer Que tenha sido Ferido Ou escandalizado Conheça Depressa A consolação E a cura Sagrada Família De Nazaré O próximo sino Dos bispos Possa despertar De novo Em todos A consciência Da índole sagrada Inviolável Da família A sua beleza No desígnio De Deus Jesus Maria José Ouvi E atendei A nossa súplica Amém E nós Vamos continuar Aqui em Nazaré Os freis A comunidade Canção Nova A comunidade Shalom As irmãs De caridade De Ivrea Vamos continuar Rezando Por vocês Porque Aqui na No programa Da Sagrada Família É a Escola do Evangelho Que quer chegar Até o teu coração Até o lugar Das dificuldades Das feridas Deus quer Libertar-nos Também das nossas dificuldades Porque a Sagrada Família Também passaram dificuldades Aqui deste lugar Onde eles viveram Uma bênção Para todos vocês O Senhor Esteja convosco Nos abençoe Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto